Olá minha Paraíba, frente a frente no ar pela sua TV Arapuã nesta segunda-feira, hoje excepcionalmente direto de Brasília, porque o nosso convidado ocupa uma das mais altas funções da capital federal. Ele que é médico, advogado, já foi deputado estadual, deputado federal, senador da República e hoje responde como ministro do Tribunal de Contas da União. Eu estou falando de Vitaldo Rego Filho, que abriu as portas aqui do seu gabinete em Brasília, no TCU, onde ele é vice-presidente, para a gente poder falar um pouco da história, da trajetória e também da sua atuação aqui no Tribunal de Contas da União. Você acompanha tudo a partir de agora, frente a frente, tá no ar. Ministro Vitaldo Rego Filho, muito boa noite. Que bom ter lá. Eu ia dizer obrigado pela presença lá no Frente a Frente, mas obrigado por abrir as portas do seu gabinete aqui, para conversar com toda a Paraíba. Muito boa noite. Você não sabe a alegria, Luiz. Boa noite, boa noite a Paraíba, boa noite aos companheiros da TV Arapuã. Você não sabe a alegria de estar recebendo a Paraíba, que é a minha casa, aqui, né? Com a representação tão forte do jornalismo que eu aprendi a gostar, aprendi a respeitar, desde os meus tempos de deputado estadual, não vamos falar quantos anos, porque mostra a nossa idade, mas quando eu era deputado estadual você estava começando. E aquele intrépito jornalista, articulista, comentarista, né? Deu no que deu. Um excelente gestor de comunicação e agora volta à iniciativa privada, fazendo um programa espetacular. A Vené tem me falado muito do seu programa, a Raquel que assiste o seu programa, a minha mãe que fala muito do seu programa. Então eu não tinha tido a oportunidade ainda do Frente a Frente, estou fazendo daqui do Brasil. Bacana, bom demais. Você está com saudades do povo, ministro? Ou aqui também tem? Você está desde 2015, né? Como ministro do PNC. Está com saudade? Não, eu acho que é o seguinte, saudade eu não tenho, porque eu me sinto representado. Representando, representado por veneziano, representado há bem pouco tempo pela senadora Nilda. Eu me sinto absolutamente contemplado. Com veneziano eu tenho uma relação e você conhece a nossa história, a gente se realiza um com o outro. Temos esse tipo de siameses, somos irmãos mais do que siameses. E aqui é um mundo novo, Luiz. Aqui é um mundo em que me deu a oportunidade de conhecer o Brasil, de não apenas levantar teses como eu fazia no Congresso Nacional, ou na Assembleia Legislativa, ou no Tribunal de Contas, propor ideias através de projetos de lei. Aqui não, aqui eu tenho que me aprofundar em cada processo. Aqui são processos administrativos que vestam sobre todos os problemas da República, de uma aposentadoria que a União faz, de uma aposentadoria da União, até um problema de uma privatização, de um eletrobras da vida. Então, nesse barco, nesse rio, temos muita coisa a aprender. E temos uma assessoria extraordinária, que são consultores, que chamamos aqui auditores, auditores concursados, todos ganham mais que eu. e prestam excelente serviço. O que é que você traz de experiência e trouxe, ao longo desses quase oito anos, já fazendo oito anos aqui no Tribunal, da sua trajetória política, dos seus mandatos no Legislativo, desse vital que hoje o ministro trouxe a experiência lá de trás? Foi quem me deu essa realização aqui, foi quem me deu esse caráter, de um ministro que tem a sensibilidade de saber o outro lado, ter vivido o outro lado, ter vivido o lado do gestor, como político, que conhecia o prefeito, que sabia as dificuldades do prefeito, que conhecia o governador, que conhecia o gestor que assina lá a ordem de serviço. Então, essa visão eu trouxe para cá. O tribunal tem uma composição muito equilibrada. Nós temos três ministros que vêm da Câmara, três ministros que vêm do Senado, um ministro que é a indicação direta do Presidente da República, um ministro do Ministério Público junto ao TCU e um ministro dos auditores. Então, essa composição dá o equilíbrio entre o técnico e o político. E por que três de um lado da Câmara e três do Senado? É porque nós somos, pela Constituição, um órgão de apoio à Casa Legislativa, ao Senado e à Câmara. Então, você referenda a esse tipo de composição. Porque é uma discussão no Brasil sobre, inclusive, a questão da indicação política e da, e que vou lhe perguntar isso pessoalmente, e da luta para os indicados da política conquistarem o respeito entre seus pares dentro do Tribunal de Contas. Você conseguiu isso ao longo desse tempo? Como? E, de fato, tem essa barreira? Precisa ser superada? Eu acho que a composição é equilibrada, porque nós somos, repito, um órgão de definição própria, constitucional, de apoio ao Legislativo. Mas como a política passa durante esses últimos 30 anos, por força de um preconceito que existiu, muitas vezes, fomentado pela imprensa, pela grande imprensa, sobre a criminalização da política, você tem, muitas vezes, um político que vem representando, não ele, a Casa Legislativa que ele pertence. Ele vem da Câmara, vem do Senado, no meu caso, eu vim do Senado. Mas aqui, a forma como eles nos receberam, os ministros que estavam na casa e os ministros técnicos, foi de um respeito muito grande. Eu me adaptei facilmente e trouxe, repito, esse lado de lá do gestor. Muitas vezes eu digo que a gente precisa sair do nosso gabinete e ir para a rua, para ver que um gestor lá de Cabaceiras, por exemplo, uma cidade pequena da Paraíba, histórica, que eu gosto muito, ele não tem o assessoramento necessário para que possa fazer, muitas vezes, o convênio da União. A visão não pode ser fria, completamente só. Exato, não pode ser a letra fria da lei. Nós temos que cumprir a lei. Fez errado, errado, está, sancionado, fica. Mas, eu digo sempre que aqui eu estou, eu e alguns outros ministros têm a compreensão de que nós não devemos entrar no jogo quando ele se encerra. Comentar sobre um jogo acabado é muito fácil, mas fazer um trabalho de entendimento, de diálogo, de mostrar, pedagógico, orientar, eu acho que esse é o nosso trabalho. O nosso trabalho sancionatório, ele existe, nós vamos cumprir, o prefeito muitas vezes que age de boa fé, tem, inclusive, a nova lei de introdução ao direito, já mostra, no caso de atos administrativos, de boa fé. Mas esse prefeito tem que ser tratado de um jeito. Esse gestor que frauda, esse gestor de má fé tem que ir para a cadeia. Então, nós temos essa definição clara e o TCU cada vez mais está aprofundando nesse processo pedagógico, não apenas nas suas tomadas de conta especial, que é o que mais tem aqui, em termos numérios, porque cada recurso da União, cada recurso, e hoje a União, ela concentra 85%, 90% dos recursos do Brasil. Então, todos passam por aqui. Então, efetivamente, é um trabalho novo, é um trabalho que o TCU está fazendo. Eu, como vice-presidente, tenho percorrido o país inteiro conversando com os prefeitos, trabalhando isso. Temos uma integração cada vez maior com os tribunais de conta dos estados. Isso, particularmente, para mim, eu tenho muito orgulho do TCE que eu tenho. A gente está falando sobre o que você traz de fora para vir para dentro do tribunal. E o que é que você viu aqui, dentro, como ministro do TCU, que você não conseguia ter uma clareza tão nítida lá fora, por exemplo, a questão do... E você tem esse debate aqui dentro do TCU, que é uma questão de um Estado que tem uma capacidade, que possa aumentar a sua capacidade de investimento para serviços na ponta para a população e não ser aquele Estado e aquele poder público, aquela máquina pesada, que só gasta para dentro e não consegue ampliar. Você faz esse debate muito aqui no TCU. O que você viu, analisando essas contas do Brasil todo e essas aplicações de recursos federais, o que você viu que você não tinha noção de que era desse jeito? Eu vou até confessar a você e confessar aos nossos queridos telespectadores. Eu, de todo o tempo que passei em Brasília, só tinha vindo ao TCU três ou quatro vezes. Ao longo desse tempo, certo? Ao longo desse tempo todo. E quando eu cheguei aqui, eu só tinha demandado ao TCU muito pouco. Quando eu cheguei aqui, Luiz, eu encontrei um mundo novo, um mundo completamente diferente, em que as pessoas têm um conhecimento de cada matéria, são especialistas em cada área. Então, a gente foi tomando gosto daquela sabedoria que estava sendo oferecida para mim, por exemplo, e que eu não usava. Eu cheguei para a Vené e disse, Venéziano, você tem a maior fonte de informação do Brasil. Você tem o maior equipe de dados. Nós aqui trabalhamos, o governo federal não tem a quantidade de informações que nós temos. O governo federal não tem a quantidade de dados que nós temos. Nós trabalhamos com 77 plataformas, cruzando dados, fazendo... A Polícia Federal, a CGU, o GSI, eles pegam a informação da gente. Nós temos mais informações do que ele. Nós temos três robôs, né, trabalhando aqui de nome Alice. Tecnologia. Um deles é Alice. São três nomes de mulher que nós pegamos aqui, cruzando todos os editais que são lançados no Brasil. Qualquer edital de licitação. Em qualquer prefeitura, em qualquer órgão de gestão, nós, pela manhã, temos um alerta naquele edital, dizendo, ó, está mal feito isso aqui. imediatamente se liga para a prefeitura e a prefeitura recebe, ou o gestor, o governo, recebe a anomalia naquele edital e ela faz o conserto. Então, muita coisa a gente já não precisa, efetivamente, trabalhar em cima, porque é consertado antes por tecnologia, essa tecnologia que o TCU tem de ponta, né? É o órgão que realmente tem maior... a tecnologia mais avançada. Então, eu peguei isso. Aí, peguei também, lamentavelmente, um Estado burocrático, uma máquina pesada, uma máquina que é cartorial ainda, herdada dos portugueses. A burocracia brasileira é algo que me irrita muito, porque o empresário precisa ter horas e horas da sua empresa, do seu tempo, e o seu tempo é precioso, para tirar certidões, para fazer, muitas vezes, certidões do mesmo jeito, da mesma forma e em locais diferentes. Exatamente. Ele tem uma capacidade operacional muito grande para essa burocracia que poderia estar sendo revertida no trabalho. É uma das bandeiras da nossa atuação política, é a desburocratização no Brasil. E passa pelo serviço público também, da questão... Ah, o serviço público é pior ainda, né? Nós temos um serviço público que se informatiza a passos muito pequenos, a passos de tartaruga, quando a informação hoje, quando a necessidade, é a raio de meteoro. Nesse sentido, aí, para um corte específico na questão de simplificar as coisas, o TCU, você vê com bons olhos a reforma tributária no Brasil? Sim, claro. Isso está se discutindo? O que é que o TCU faz? Você diz, voltando um pouco para a burocracia, para entrar na reforma tributária, o que é que o TCU faz? Ele emite decisões, que nós chamamos de acordo, dizendo, o Estado faça assim, assim, assim. E ele determina ou recomenda, de acordo com o assunto, a análise do relator em plenário, aprovado em plenário, quando ele recomenda, o Estado faz de acordo com sua discricionalidade. Faço ou não faço? Para mim, a minha política é essa ou essa, eu vou atender ou não. Mas quando o TCU determina, é como uma sentença no juízo cível ou criminal. Essa determinação não cumprida gerará punições, sanções claras ao gestor. E por isso que a gente tem um cuidado muito grande de usar essas duas expressões, para que não interfira no discricionamento político do gestor, mas ao mesmo tempo garanta o processo legal. Então, essa que nós fazemos, o segundo aperto da reforma tributária. A reforma tributária, ela, algumas, algumas, algumas reformas, elas estão muito, muito antigas, e o Brasil está a dever muito das reformas. Há reformas que são feitas, e eu posso dizer a você que o Congresso brasileiro é um Congresso que trabalha muito, mas às vezes trabalha assodadamente. algumas leis são feitas no Congresso, e eu faço minha culpa também, eu produzi muito do Congresso, e vejo que o político é cobrado pela quantidade de projetos que apresenta, isso eu fazia questão de dizer a minha assessoria, vamos lá. Um ranking por quantitativo, não qualitativo. Não qualitativo. Eu, muitas vezes, desde quando o vereador, a gente vê isso, é da cultura brasileira, é da cultura brasileira. mas muitas vezes a gente aprova leis, digamos assim, numa linguagem bem popular, a toque de caixa. Certo. E essas leis têm repercussões, têm repercussões na vida do cidadão brasileiro, na vida nacional. Mas, muitas vezes, essas leis saem do Congresso e vão ao Supremo Tribunal Federal, exatamente, por sua inconstitucionalidade. Eu acho que é hora do Brasil pensar em qualificar mais a sua produção legislativa. Olha aí. Está certo? E diminuir, está certo, o nível de embate da política. Eu acho que é hora de convergências. Convergências, embora respeitando diferenças de ordem política, mas é hora de convergências. Uma dessas convergências é a reforma tributária. É um tema federativo que envolve municípios, estados e a União, que ela precisa sair, porque o nosso Código Tributário é um código que recebe, pelo menos, a cada 15 dias, uma modificação, uma mudança. O arcabouço infraconstitucional brasileiro, ele é uma coxa de retalhos. Nós temos leis em excesso, está certo? E resultado, muito pouco. Ministro, eu não quero ficar colocando uma pergunta em cima da outra, mas é inevitável. Fica à vontade. Você fez a fala aí de que o Congresso acaba produzindo, de forma atropelada e assodada em alguns casos, muitas leis. É o caso do piso da enfermagem? Aprovada, vibração para a categoria, justo para a categoria, só que aí não tem dinheiro ou teve uma dificuldade de se encontrar o devido recurso ou tem dinheiro e está escondido. Enfim, o piso da enfermagem é um exemplo clássico do que você está falando? Vou falar sobre o piso da enfermagem de forma cidadã. até porque tem certas coisas que eu não posso emitir juízo de valor por força de aquele assunto de uma forma ou de outra vir aqui ao TCU para um julgamento administrativo. Mas eu acho que o piso da enfermagem foi um trabalho feito com muito diálogo, com muito debate. Com muito debate. Agora, efetivamente, cabia ao governo federal à época dizer, olha, não temos recurso. Vocês têm que avançar sem recurso. Por quê? Porque o Congresso poderia colocar na edição da lei uma modelagem de tempo de aplicação para que estados e prefeituras se adequassem. Isso seria uma coisa muito simples. Os enfermeiros de forma justa teriam, efetivamente, a garantia da lei que receberiam, mas existiria um hiato para que a União pudesse repassar para estados e municípios os seus valores. O que acontece agora é que nós estamos com um buraco, um buraco negro, os municípios e estados estão sofrendo porque muita coisa foi tirada das suas próprias reservas de custeio e a coisa não andou. Eu espero que possa ser resolvido porque eu acho meritório o piso da enfermagem até porque eu sou médico, você sabe, a minha ligação que eu tenho com a enfermagem é um time e o médico sem a enfermeira ele não processa bem. Bom, a gente está falando sobre a questão de margem de investimento do Estado, do poder público nesse país, da máquina, seja ela federal, estadual, municipal. Falando em União, temos um Estado pesado, cartões corporativos, por exemplo, devem ser revistos, o que você ainda vislumbra nessa república de regalia que poderia já ser cortada, ministro? Eu acho que o Brasil ele precisa estar se modernizando sempre nas suas relações de Estado com sociedade. Algumas regalias, algumas vantagens, elas são excrescências, né, que precisam ser extirpadas. O cartão corporativo, só fazer uma, não uma digressão, mas uma análise sobre o cartão corporativo, porque nós aqui fiscalizamos ele também. O cartão corporativo é gasto da União e todo gasto da União o terceiro fiscaliza. E você fez recomendações de meia-olha, né? É, fizemos uma série de recomendações para melhorar, porque muitas vezes existe um princípio só, Luiz, transparência. Quando falta a transparência, tá certo? você passa a viver no mundo, no submundo da corrupção. Então, tudo que é, o Estado precisa ser cada vez mais transparente nas suas ações. Então, as excrescências que podem ter dentro do cartão corporativo, elas sairão automaticamente a partir do momento em que haja o princípio da transferência, da transparência. Você fez uma frase aí para transparência, a falta de transparência é o submundo, é da corrupção, é o local ali. Deixa eu lhe perguntar sobre as tais emendas do orçamento secreto. O Tribunal de Contas, inclusive, tem mergulhado nesse tema. Qual é a sua leitura? É um mensalão institucionalizado, é uma corrupção institucionalizada na sua visão? Olha, eu vou falar de forma genérica, até porque eu sou relator do RP9 e relator de diversos assuntos que estão no envolvimento desse processo. O que é que acontecia? Eu sempre digo que durante os governos do presidente Lula, da presidente Dilma e durante os governos do presidente Temer até o presidente Bolsonaro, o Brasil mudou muito as suas relações do Congresso com o poder federal, com o governo federal. Antes, no meu tempo de deputado, você tinha um orçamento em que prioritariamente o Estado, o governo federal, tinha o controle. Então, o que é que acontecia? A base do governo era sempre, a base do governo era sempre, tinha vantagens de ter as emendas porque votava no governo. Então, você ia lá no governo, o cara dizia, ó, te dou a emenda, te faço... Esse poder foi se diluindo ao longo dessa segunda metade desse espaço temporal que eu fiz. governo do presidente Dilma, governo da presidente Dilma pra cá. Nesse pra cá, nesse lado de cá, o que é que aconteceu? O Congresso foi se empoderando e acabou com as emendas discricionárias, as emendas passaram a ser impositivas. Isso quer dizer, o deputado federal e da oposição e o deputado do governo tem o mesmo valor. E esse valor vai ser empenhado de alguma forma. Então, se você passar o dia todo falando mal do governo, você vai ter sua emenda empenhada. Isso é importante o povo saber, porque muitas vezes o legislador, ele fica assim, não, eu não soltei essa emenda porque eu sou contra o governo. Não, não. Agora, é tudo impositivo. Tanto emenda de bancada, que é aquela emenda mais gorda, aquela emenda maior, quanto as emendas individuais. Primeiro, empoderamento e mudança do rito orçamentário. Segundo, o governo fraco, um governo fraco ou tem um congresso forte ou ele se dissolve. O governo fraco não se aguenta em pé. E o congresso passado foi um congresso que teve um poder muito grande. Um poder muito grande. Foi dado ao congresso um poder muito grande. E o que é que fez o congresso? Instituiu uma emenda de relator. O orçamento secreto de secreto não tem nada. A emenda de relator está lá. O que é de secreto é a condução do processo. É diferente. A pessoa tem que entender. Não, orçamento secreto. O orçamento secreto, não, o RP9 está lá como emenda de relator. Isso quer dizer todos os recursos são catalisados por uma única pessoa e essa pessoa passa a ser, digamos assim, o executivo número um do Brasil, o relator do orçamento. E passa por ele a ordem para o ministério executar aquela obra que o deputado ou o senador pediu. Então, esse rito do pedir a obra e a obra ser executada por vias do relator é que se chamou orçamento secreto. As pessoas pensam que não existe o RP9. Existe. Existe o RP9. Agora, a condução do RP9, inclusive, o Supremo Federal foi muito claro nisso. Diz assim, olha, vocês podem fazer isso, mas vocês têm que abrir, têm que dizer quem foi o deputado que pediu para onde foi até chegar à ponta. Então, é importante, eu fui presidente da Comissão Mixta de Orçamento, na minha época não existia o RP9, por quê? Porque todas as emendas eram emendas saindo da União. Hoje, o diretor executivo do Brasil, na execução, tem muita força. Tanto é assim que você vê os presidentes da casa com muita força. Isso fortalece mais o Congresso. Fortalece o Congresso. Também gera que a gente tenha uma expectativa de que o Congresso tenha um olhar para o Brasil positivo, não? É, cabe às pessoas começarem a ver o Congresso, porque hoje o Congresso brasileiro no sistema presidencialista, que é o sistema que nós temos, é, sem dúvida alguma, um poder muito forte. Muito forte. O ministro, você fez ali, até no começo da nossa conversa, fez um registro, olha, 90% das verbas são federais também, são da União. Exato. Isso não é um desequilíbrio ainda para municípios? Quer dizer, os prefeitos que vivem aqui em Brasília, de pires na mão, aquela história, você já acompanhou muito isso. Os governadores também de Estado, nessa história, enfim, está na hora, você olhando o bolo tributário brasileiro, está na hora de fazer essa... O nosso federalismo, eu sempre questionei, eu acho um federalismo injusto contra Estados e municípios. Concentra-se na União, a União tem os recursos, aí você pergunta, mas o ministro, o senhor não falou agora que o orçamento é forte? É, mas o recurso sai da União, para esse RP9, o recurso sai para a União. Então, e tem mais as famosas emendas PIX, são emendas de custeio, que chamaram emendas PIX, porque são emendas de fundo a fundo. Eu também fui relator delas e a gente está tentando organizar a forma da disposição, da origem e do destino delas. Então, eu acho o sistema federativo brasileiro injusto, porque concentra na União. Eu acho injusto, porque governadores e prefeitos têm que vir aqui fazendo marcha para Brasília, para pedir determinadas mudanças no nosso arcabouço legal. e a reforma tributária pode ajudar muito nesse momento, fazendo com que estados possam ter melhores recursos, melhores recursos de forma qualitativa e quantitativa e, por consequente, municípios também. O mapa econômico brasileiro também é muito injusto, porque a desigualdade regional, que é um tema que eu discuto muito aqui, majoritariamente o nosso plenário é de nordestinos, é composto de nordestinos. E eu sempre quando julgo matérias que mostram a desigualdade regional de quanto, por exemplo, o Estado aplica no Nordeste de investimento e quanto aplica no Sul. Semana passada eu estava discutindo um programa sobre farmácia popular. Farmácia popular. Eu auditei todo o processo de farmácia popular. E para dizer aos senhores, como o resultado disso, além de muitas incorreções que precisam ser revistas, até assim que o governo já vai formatar um novo processo, nós tivemos prejuízo muito grande anteriormente da farmácia popular, o Estado, a região que menos tem farmácias populares é a região norte que mais precisa. Qual a segunda região que menos tem farmácias populares? A região nordeste. Quer dizer, o norte e nordeste que mais precisa, que o povo é mais pobre tem... Tem uma distorção aí, né? Tem que saber quem tem mais farmácia popular, sul e sudeste. Quer dizer, é uma distorção, mostra, só com esse exemplo muito rápido, mostra a distorção da regionalidade brasileira, né? Que precisa também o Congresso, o Congresso também que tem a força legal, a força legislativa de diminuir essas discrepâncias. qual é, ministro, da sua experiência aqui no TCU, qual é o gargalo, qual é o ponto aí, a janela mais vulnerável para a corrupção no Brasil, sobretudo com os recursos federais? Falei a transparência, quando você tem... Eu digo assim, qual é, para os gestores mal intencionados, onde é o ponto mais, ainda que precisa um tanto quanto mais de proteção e que os tribunais e os órgãos de controle não conseguiram ainda ter uma visão mais eficiente? Olha, Luiz Torres, meu querido amigo, dos tribunais de contas, dos estados e do Tribunal de Contas da União, nós sabemos de tudo quanto é feito. As janelas, nós sabemos cada veneziana daquela... Não é veneziana que se chama na janela, não é aquela coisa? Um espaçozinho. Aqueles espaçozinhos. A gente sabe tudo. Ou seja, você está dizendo aqui para quem está nos acompanhando, eu sei o que você fez no verão passado, nós estamos de olho em você. Hoje a nossa grande dificuldade é saber quem fez, quem fez o errado com boa fé e quem fez por corrupção. Porque sabemos, e agora nós temos uma auditoria aqui, Luiz, chamada auditoria preditiva. Como é isso? Sabe como é auditoria preditiva? É a tecnologia, os computadores, a nossa TI, ela, de tanto o erro ser repetido, ela já sabe, naquele conjunto de TCEs, como as coisas não funcionam ou funcionam de forma ilegal. Antes, antes de qualquer tipo de análise, nós já sabemos de onde está, onde é a ilegalidade. A ilegalidade numa dispensa de licitação, a ilegalidade numa, 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 num pregão presencial, em que, num pregão eletrônico, muitas vezes, tem uma série de macetes, por isso que hoje nós temos uma nova lei de licitações, a lei 8666 já está em desuso, até abril ela vai ser substituída por uma nova lei de licitações e trouxe elementos novos para facilitar o processo e torná-lo, repito, mais transparente. Aqui, o nosso grande estoque, vamos dizer assim, é de TCEs, Tomada de Contas Especiais. Essa TCE, o que é que acontece? Existe o controle interno, que é o controle feito pela CGU. Você me permite mostrar ao seu telespectador como é o passo a passo disso. O controle, o prefeito do município faz um convênio para a construção de uma barragem, tá certo? Esse convênio é celebrado, o prefeito assina, né? E esse convênio é, para e passo, ele é executado. O ministério, vamos dizer, barragem, o Ministério de Desenvolvimento, Regional, que é esse ministério, ele tem a obrigação de fiscalizar a execução dessa obra. Qualquer irregularidades, ele abre uma, um sistema interno de controle e envia aquela regularidade para a CGU. A CGU apura e se a CGU entender que aquela apuração precisa ser reparado o dano ao horário, ela manda para o TCU através de uma TCE. Então, esse curso de TCE, de organismo interno, de auditoria interna dos ministérios, até o final que é o TCU, porque só quem pode sancionar é o TCU, é feito. e nós temos aqui centenas, milhares de TCEs ainda no nosso estoque por força de um grande processo de convênios que foram feitos ao longo de muitos anos entre estados, municípios e a União. Então, enfim, o que passar desapercebido em algum momento será identificado. Com certeza absoluta, dentro dessa história. Deixa eu falar um pouco sobre política também, sobre fazer uma leitura sobre política, mas você tem noção de que como o Paraibano é para ficar na Paraíba, se ocupa hoje um dos espaços de maior relevância dentro do arcabouço do Estado brasileiro. Isso lhe coloca completamente fora e afastado de qualquer pretensão outra, de algum retorno para a política, para alguma história. Isso lhe afasta completamente disso e lhe coloca sempre num caminho de ascensão aqui em Brasília. Olha, Luiz, eu sou um cidadão político, eu não me furto a discutir política, não me furto a conversar política, mas política de forma como ciência política. Eu não tenho condições de discutir política partidária, porque nem partido eu tenho. Eu não tenho condições, e é ilegal eu fazer isso, discutir, arranjo os partidários, eu não faço isso. Depois discuto política, eu falo sobre o sistema político, eu falo sobre o sistema econômico, então eu sou um ser político, disso eu não abro mão, tá certo? Mas até tentar pensar em voltar para a política, eu não quero mais voltar para a política. Aqui, o veneziano não saiba, porque ele fica sempre me instigando a voltar. O senador faz essa provocação? A gente tem uma dupla muito boa, e por coincidência, o veneziano assumiu o meu mandato, o meu mandato foi interrompido para vir para o TCU, o meu suplente assumiu, e na eleição do meu mandato, que é aquela eleição dos dois senadores, o veneziano assumiu. Mas eu me sinto muito bem aqui, Luiz. O TCU é um órgão de Estado, então passa governo A, B ou C, governo de qualquer tendência ideológica, e o TCU sempre será o TCU. Se você assistir, por exemplo, posso fazer três comentários importantes. O primeiro comentário é a relação do TCU com o governo Temer. Quando o presidente Temer assumiu, naquele momento de crise institucional séria do Brasil, ele teve o TCU para ser um órgão de permanente consulta sobre o que ele pode fazer. Então, ele abriu essa janela e começou a chegar aqui com humildade e disse, olha, eu quero trazer os senhores para que os senhores possam nos orientar para não errar. Isso foi inaugurado com o Temer. Depois, o presidente Bolsonaro, a primeira visita que fez a um órgão de controle superior foi ao TCU para dizer, olha, estou aqui à disposição dos senhores para fazer. E durante todo o governo do presidente Bolsonaro, o TCU era instado permanentemente para tentar modelar. Por exemplo, nós é que fazemos aqui a modelagem de todas as privatizações que acontecem no Brasil. Nós fazemos aqui a modelagem de todas as concessões que acontecem no Brasil. Então, tudo isso é feito no TCU acompanhando os passos que o governo dá. Então, cada etapa. E aí, por fim, para não fazer injustiça a ele, quando o presidente Lula assumiu, ele pediu um estudo do TCU sobre os principais gargalos de todos os órgãos públicos da esfera federal. Eu tenho isso porque eu tive audiências com o presidente colocando para ele as coisas que o TCU tinha apurado ao longo desse tempo. Então, independente de ideologia a partir do A, B ou C, os três presidentes foram altamente respeitosos e colaborativos do TCU. Então, eu vivo num ambiente em que isso enriquece muito o conhecimento da gente. É verdade que o presidente Lula lhe telefonou informalmente para consultar sobre dispensar a licitação na compra dos móveis que gerou um debate no Brasil muito grande. Enfim, acabou ganhando manchetes. É verdade, ministro? É verdade. Ele consultou? O que o presidente lhe perguntou? O que você disse a ele? Eu estava na fazenda, eu já tinha estado com ele algumas vezes para falar sobre problemas brasileiros emergenciais e tal. E eu estava na fazenda quando recebi uma ligação do ajudante de ordens dele dizendo que o presidente quer falar. Ele disse, Vital, eu estou sem cama, eu não tenho onde dormir. O que é que eu faço? Eu digo, uma dispensa, licitação, presidente. O senhor tem esse arbítrio. Isso foi depois de 8 de janeiro. Certo. Então, efetivamente, estava todo aquele trauma que o Brasil viveu. No caso do Planalto, alguns móveis destruídos no Planalto. Destruídos e tal. E aí, ele disse, rapaz, eu estou morando em hotel, eu não quero mais morar em hotel, eu quero ir, mas eu preciso de colchão. Eu digo, faça a licitação, faça a dispensa e para tu ter uma ideia, vê como as coisas do destino. Aqui todos os nossos processos são por solteio. aí veio, o processo caiu para a sua relatoria. Eu digo, pô, eu sou sujeitativo, foi eu que mandei. Então, para além do debate no Brasil, enfim, de lado A, lado B, o presidente foi muito atacado por uma parte do Brasil, você está dizendo que formalmente problema algum. Não, já foi julgado, inclusive. da cama, do sofá e do reafirmando. Já foi julgado, isso já passou, o tribunal, por unanimidade, disse que ele precisava ter de vista as justificativas que ele deu. Qualquer dispensa anteriormente é feito por uma justificativa que possa ser plausível aos olhos da lei. O resto é política. O resto é debate é política. Não é na minha área. Vamos rapidinho para o intervalo comercial, um minutinho só e a gente volta conversando aqui com o ministro do Tribunal de Contas da União, Vital do Reino Filho. É um minutinho só. São João, pega a mala, arranha a pé na estrada Guanabara. Embarque na tradição, com a Guanabara é só diversão, interior e capital. Você na festança que não tem igual, empeito sanfona, a gente vai volta, levando e trazendo esse povão. De festa em festa é só alegria, viva o Brasil, viva São João. É São João no Nordeste. Pega o Guanabara e vem. Nos 35 anos Projeta, estamos preparados. Projeta. Participe da promoção de aniversário mais 35 anos Projeta e concorra a 35 sorteios de mil reais em vale compras. Não tem valor mínimo. Comprou, alugou, concorreu, preencha o cupom e boa sorte. Projeta material de construção, aluguel de máquinas e atacado. 35 anos Projeta, lugar de compra barata é aqui. Mulheres, a rede é uma legenda para chamar de nossa. Temos uma ministra que cuida do meio ambiente, do clima, lideranças indígenas que já escreveram seus nomes na história. Parlamentares e gestoras públicas competentes que lutam para equilibrar um sistema político que ainda é bem desigual. Lugar de Mulher é onde ela quiser, inclusive na política, nos espaços de poder e decisão. Nada sobre nós sem nós. Venha construir a Rede Paraíba com a gente. Felice! Eita que o forró afiado do Armazém Paraíba tá bom demais! Tem Smart TV de 50 polegadas que baixamos o preço de 2.299. Agora é só 2.099. E aí A... Ok, estamos de volta aqui no Frente a Frente, hoje direto de Brasília, do gabinete do ministro Vitaldo o rei do filho, ele vice-presidente do Tribunal de Contas da União, está contando um pouco sobre a sua história, sua leitura, sua experiência aqui como ministro no TCU, falando aí para toda Paraíba. Ministro, o Supremo Tribunal Federal, em 2021, arquivou todas as denúncias que lhe pesavam em relação à questão de denúncias da Lava Jato. Quero lhe, com base nesse arquivamento, nessas decisões do Supremo, quero lhe perguntar dois movimentos. Como o senhor tirou esse fardo das costas com a decisão em relação a isso? E, principalmente, com a sua leitura sobre a Lava Jato, a operação muito criticada hoje no país, inclusive com algumas decisões contrárias àqueles que conduziram em alguma parte. Luiz, se eu lhe disser que foi fácil, eu estaria sonegando a verdade. E se eu não faço, para ninguém, nunca. Foi muito difícil. sobre os cinco anos em que você imagina ser membro desse poder, vindo da política, durante todo um processo, repito, de criminalização da política, com toda a mídia fazendo diariamente quem vai ser o de hoje. As pessoas já esperavam ansiosamente pelo Bom Dia Brasil, ou pelo jornal da Record, ou pelo jornal da Arapuã. Aqueles primeiros jornais que saem televisivos, chegou na casa de alguém ou prendeu alguém. Isso, para toda, digamos assim, para toda cúpula brasileira de políticos, isso foi muito difícil. E eu que vinha, tinha acabado de sair do Senado. Aí, mas eu tinha uma fé inabalável em Deus. E por isso que hoje eu não tenho nenhum tipo de rancor, nenhum tipo de mágoa, nenhum tipo de vingança. Eu julguei já contra os meus algozes, né? Julguei contra os meus algozes aqui e mandei a cópia do julgamento para eles, para dizer, aqui tem um homem que sabe ser do tamanho da toga que veste. Então, eu passei muito, minha família sofreu muito. Eu tive muitas dificuldades, mas eu tinha uma superação diária. Eu aprendi a missa todos os dias, porque o meu psicólogo é o melhor do mundo, que é Jesus. Então, eu ia todo dia para a missa, todo dia pedia. E foram vitórias sucessivas. Cada processo ia, demorava, mas saía. E aí, no mês de dezembro, acho que do ano retrasado, a gente recebeu, finalmente, essa, digamos, essa alforria. Uma alforria de liberdade, de distensionamento. E hoje eu vivo muito mais feliz. Sobre a Lava Jato, quem pode responder é o Supremo Tribunal Federal. Foi uma estrutura corrupta de poder que se instalou em Curitiba, com todo o ideologismo da Operação Mãos Limpas, que também fracassou na Itália. E decidiu desrupturar a nação através de uma ação absolutamente ilegal, em que se prendia antes de se investigar, em que se escolhia os delatores para... Com base em declarações. Com base em declarações. E se escolhia os delatores, né, para delatar os escolhidos a dedo, né. E, ao longo dos cinco anos, essas pessoas acabaram com o Congresso. Então, é assim que o Congresso que veio no curso da Lava Jato não se renovou. Não se renovou na sua totalidade, né. E projetou pessoas que hoje perderam já o mandato, o outro está em curso. Enfim, eu sinto-me... Não vou dizer que eu me sinto recuperado, não. O tempo passa e a gente entrega a Deus e vamos em frente. Mas a sua trajetória aqui, hoje como vice-presidente, e aí se encaminhando para assumir a presidência, é a próxima... É o próximo. É o próximo mandato na presidência do Tribunal de Contas da União. É verdade. Isso revela que você... E essa página ficou para trás. Ficou. Eu, todas as vezes, assumi uma... Isso eu tive uma parceria muito grande dos meus colegas. Todas as vezes que saía notícia ruim contra mim, eu chegava, reunia... Nós, nas quartas-feiras, nós temos duas sessões. E temos um encontro, que é um lanche lá embaixo, numa sala nossa. E eu chegava para os meus colegas, todos, mandava reunir e dizer, está aqui a verdade, está aqui o processo, está aqui a verdade. Então, eu não deixei nenhuma pergunta, nenhum questionamento dos meus colegas. E continuei julgando. E tinha solidariedade deles. Eu chegava, assim, no dia que tinha notícia ruim, eu já sabia que eu ia receber os telefoneiros. Ei, estou contigo aí, não sei o que e tal. Isso, eu quero fazer menção de um nome só, para não dizer todos. Mas o presidente Bruno Dantas foi um fiel, um companheiro, um ombro que eu sempre tive. Você fala que não chegou a julgar já contas dos seus algozes e foi justo. Foi justo, foi justo. Em relação a isso. Mas, eu lhe pergunto, você acha que merecem punição aqueles que foram responsáveis pelos excessos da Lava Jato? E aí merecem... Merece a mesma justiça que ele tentou aplicar contra os outros, ele merece ter contra eles. O mesmo princípio de justiça que ele tentou aplicar contra os outros, de forma ilegal, ele merece ter contra ele de forma legal. Aí. Cabe para o senador Sérgio Moro? Para qualquer um cidadão brasileiro, investido ou não, na condição de juiz ou procurador. Aí. Ministro, obras inacabadas. Você falou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediu formalmente uma consulta ao tribunal sobre quais são os principais problemas do Brasil e gargalos que o TCU tinha levantado. Obras inacabadas. Foi daí que o presidente pegou a informação de olhar para isso e pensar nisso? Foi. Qual é o retrato do Brasil de obras inacabadas e da Paraíba, por exemplo? Olha, Luiz, um dos temas que eu levei em nome do tribunal à época, por solicitação deste ao presidente, foi como era o retrato das obras inacabadas. Eu sou relator dessa matéria e acompanho-a há quatro anos. Nós temos um painel, tá certo? De obras que estão paradas, semiparalizadas ou totalmente abandonadas. Para você ter uma ideia, nós levantamos 20, 38 mil obras no Brasil inteiro, no Brasil inteiro e selecionamos essas obras e fizemos uma análise. Dessas 38 mil obras, nós tínhamos 60 e tantas paralisadas. 60%? 60% dessas obras paralisadas. Depois, nós tínhamos um valor de recursos que estava no convênio de 101 bilhões de reais que o Estado tinha colocado. Mas obras que eram obras do PAC, do governo, do governo, que era obra grande, né? A obra do PAC são obras grandes. Obras que vinham de estruturas enormes a obras de unidade de saneamento básico, por exemplo. Aqueles banheiros da FUNASA, né? Aqueles banheiros de melhorias habitacionais. Então, obras que tinham em todos os aspectos. Nós pegamos Caixa Econômica, pegamos DENIT, né? Pegamos Caixa DENIT, pegamos Ministério da Saúde, Ministério da Educação, FNDE. E fizemos um mapa, entregamos para ele. E hoje, a gente vê que ele usou essa ação do TCU, essa informação do TCU. E já tem, pelo menos na educação, um modelo, um modelo que nós levamos, esse modelo dá certo, para tentar reaver os serviços daquelas creches que são abandonadas. Parece que o ministro, inclusive Camilo, foi lá na Paraíba lançar o programa. Isso vai acontecer na saúde, vai acontecer em outras áreas. Nós tentamos levar também para ele, e não aconteceu, isso aí não aconteceu, foi os recursos de leniência. As empresas, elas foram autuadas em tantos milhões de acordo com o que os procuradores apuravam à época. Então, eles tinham um fundo dele, que eles aplicavam no fundo dele, que hoje está sendo mostrado o que é que eles faziam. Então, eles tinham essa aplicação e ficou lá um valor para ser pago mediante as parcelas da leniência, que nós levamos para o presidente. Vamos pegar esses valores e colocar para as construtoras pegarem as obras inacabadas e construírem. Olha, você vai resolvendo um problema com o outro. A construtora não tem dinheiro para pagar, não tem dinheiro para pagar, está certo? Mas tem condições de resolver uma creche, entendeu? Cada construtora dessa sancionada, ela iria receber um lote de obras que teria que dar conta, e a União depois... Vocês sugeriram isso ao presidente? Sugerimos, e o ministro Rui Costa, que foi quem primeiro recebeu esse modelo, né? Efetivamente, é um modelo complexo, nós só conseguimos chegar na educação, certo? Mas é um modelo que pode acontecer, isso foi uma sugestão que nós demos, usar o dinheiro da leniência paga, das multas pagas, para as obras inacabadas. Tem mais ou menos aproximado um montante? Ah, nós estamos falando de alguma coisa, de jato purado, de 13, 14 bi, já em caixa. 13, 14 bi, já repassado pelas empresas. E outros que... já repassado pelas empresas. Porque o que aconteceu, minha gente, é que o que foi feito da lava jato não aconteceu em nenhum país do mundo. Quando você, por exemplo, nos Estados Unidos, no Japão, na China, em qualquer parte do mundo, você tem um caso de corrupção, se prende o corrupto, mas a empresa fica. Porque aquela empresa, ela não pode sofrer porque ela emprega tantas mil pessoas. E a ação não foi uma ação da empresa, foi a ação do diretor da empresa que se corrompeu. Então, o que fizeram aqueles cidadãos? Eles prendiam a empresa, os diretores da empresa... E matavam a fonte. E matavam a empresa. Tiravam todos os recursos da empresa. Nos Estados Unidos, sabe como é feito isso? Se o presidente da empresa, ele está sendo acusado de corrupção, retira ele e coloca uma junta governativa, coloca uma junta de interventores. Funciona desse jeito. Aí nós pegamos, eu vou agora abrir para você nesse bate-papo, uma coisa que eu disse lá atrás. Muitas vezes a gente faz eleis a toque de caixa. Nós pegamos o modelo americano em um ano, em menos de um ano, eu digo isso porque eu era presidente da Comissão de Constituição e Justiça, então sou parte desse processo. Minha culpa, minha culpa, minha máxima culpa. Pegamos em menos de um ano, aplicamos a lei americana, nacionalizamos a lei americana e deturpamos, e eles deturparam. Ficou com a parte mais dura. Eles deturparam a lei. Não, o que é que se fez? Se pegou o espírito da lei americana. Ninguém foi aos Estados Unidos discutir, ninguém foi trazer gente dos Estados Unidos para cá para discutir. Nós, da Comissão de Justiça, tínhamos que ter feito isso. Me parece que havia até um certo prazer em fechar as portas de determinados... Claro, então isso era a forma como era feito. Então o Brasil perdeu centenas de milhares de empregos, nós caímos numa recessão brutal, porque essas construtoras eram as construtoras que mais tinham concessões, porque elas entravam nas concessões, então as concessões também desmoronaram. E o resultado hoje, nós estamos vendo, que tudo foi feito, primeiro, para acabar com o Congresso, deixar o Congresso absolutamente anormalizado, depois eles iam intervir no Judiciário e começaram, soltando notícias contra o ministro Dilma, soltando notícias contra o ministro do STF, soltando informações de relação contra os ministros do STJ, iam passar pelo Judiciário e ia chegar ao Executivo. Era um jogo de cartas marcadas. O Brasil está reequilibrando isso. É, mas é muito duro reequilibrar isso, depois de tanto mal que esses homens fizeram. Mas vamos reequilibrar. O Brasil é muito mais forte do que eles. O Brasil tem uma... O combustível do Brasil é esperança. Então, e a resiliência. O brasileiro e o nordestino é, antes de tudo, um forte. A gente, depois que aparecerem todas as histórias, e todos os fatos, todas as verdades, o Brasil vai entender realmente que precisamos virar essa página. Essa leitura que você traz aí em relação de se atacar as empresas e não o corruptor, o corrupto, também pode ser empregado, para além da Lava Jato, no caso das lojas americanas, por exemplo. Sim, claro. A gente tem uma olhada em fechar as lojas americanas. Claro. Ali foi feita o quê? Foi feita uma transação contábil, está certo? Imoral, até pelo menos a partir dos meus olhos, como cidadão, vendo a imprensa. Uma transação contábil, de forma ilegal, vamos dizer assim, em que as pessoas têm que ser punidas. Por quê? Porque eles enganaram a Bolsa de Valores, eles enganaram a Bolsa Futura, eles enganaram o mercado internacional. Então, elas têm que ser punidas. Mas você vai fechar as americanas por causa disso? Não pode. Você tem que manter as americanas com outras pessoas tomando conta. Isso é o que era feito em todo o mundo. Ministro, deixa eu entrar um pouco na parte... Você sabe que na China, na China, muitas vezes o corrupto era condenado a penas extremas. E eles divulgavam isso, o diretor de uma empresa. Essa semana eu recebi aqui uma CEO da CCCC, a maior construtora estatal do mundo. É uma construtora chinesa que tem um processo aqui de uma construtora que ela adquiriu aqui no Brasil e que o processo está aqui. A mulher saiu da China, ela é CEO dessa empresa, para vir para cá, para discutir e mostrar. Porque eles têm tanto medo de uma penalização de um órgão de controle, porque lá a pena é dura, mas a pena para o corruptor. Tá, deixa eu pegar aqui nossos minutinhos aqui de conclusão para falar um pouco de política. Você revelou aqui na nossa conversa de que não tem pretensão, apesar de algumas provocações do senador veneziano de voltar para a política, seu caminho e sua caminhada é aqui em Brasília, no Tribunal de Contas da União, em que pese há espaço, por exemplo, para outras experiências, como o ex-ministro Zé Múcio, é isso? O ex-ministro Zé Múcio hoje é ministro da Defesa. Que é ministro da Defesa, ou seja, saindo aqui do TCU, pode acontecer com o ministro Vital? Olha, Luiz, eu não quero abreviar a minha saída. Para ir para um ministério, um ministério de qualquer governo, eu só iria se eu acreditasse no governo, se eu entendesse que o governo tinha algo para dar ao Brasil. Isso seria uma análise que eu faria ao seu tempo. No caso de Zé Múcio foi diferente. Zé Múcio estava se aposentado, estava como ministro emérito. Então, ele já estava fora do TCU quando saiu. Eu tenho um outro caso que ia se aposentar, que é o ministro Carreiro. O ministro Carreiro aposentou-se e foi para a Embaixada Brasileira, na Embaixada Brasileira, em Lisboa, em Portugal. Então, são casos assim. Mas você abreviar, eu tenho até 75 anos no TCU, então eu tenho pelo menos mais 16 anos no tribunal. apreviar isso não está nos meus planos. Tá. Bom, aí você falou em relação à política que não está aí. Agora, nos bastidores tem muita... Na Paraíba, diz, olha, o ministro Vital nos bastidores, aí sim, dicas, sugestão, orientação e desenho, isso aí ele faz para o senador Vital e para o grupo todo, enfim. E essa contribuição você faz. Não vou nem perguntar se você faz ou não, vou pular já essa etapa, levando em consideração o que você faz e já lhe perguntando se você concordou com a aproximação do veneziano Vital do Rego com os Cunha Lima. Olha, quem tem... Eu, pronto, você colocou uma situação que eu não posso negar, porque você foi afirmativo, você não foi interrogativo. Você acha que eu não deixo meu irmão, não deixo minha mãe, não deixo qualquer ente meu disputar uma eleição sem eu estar com um cidadão junto a ele. Então, junto a ele. Então, isso é uma coisa que me honra muito. Essa questão de bastidores é porque muitas vezes maximiza essa minha posição, não é tanto assim, mas é uma posição de conselheiro. Com base para suas leituras também. É, uma posição de conselheiro, principalmente conselheiro. E ele, veneziano é um senador, teve dois momentos na veneziano. Veneziano, veneziano quatro anos antes e quatro anos depois. O veneziano, quatro anos antes, ele tinha um projeto, que era o projeto executivo, de ser candidato ao governo. Era um projeto que ele tinha, tá certo? Que, por uma força de umas razões, ele passou a apoiar o governador de então, passou a apoiar o governador de então, que é hoje o governador João Azevedo, e esse projeto executivo fez com que o veneziano fizesse uma administração do seu mandato extremamente municipalista. O veneziano foi o único senador da Paraíba que ofereceu contribuições através de emendas parlamentares a todos os municípios paraibanos, os 223 municípios. Não tem nenhum município que não tenha a mão de veneziano lá oferecendo emendas. Passou a eleição, ele fez as análises que ele precisava fazer sobre o processo eleitoral, e passou a projetar a sua nova eleição daqui a quatro anos como candidato ao Senado. Como candidato ao Senado, ele está levando o mesmo espírito municipalista que tinha e está fazendo parcerias importantes em municípios que, eventualmente, ele não teve na eleição passada. O veneziano foi um candidato a governador que não teve nenhum município grande. Nenhum município grande. Nenhum município grande. O veneziano saiu com 20 prefeitos. Um candidato a governador que foi, assim, por força do seu carisma, por força do seu estilo, e foi para frente. E aí ele tinha, efetivamente, um encontro com o candidato do PSDB, que era Pedro Cunha Lima, um encontro de convergência de ideias, e desse encontro surge uma aproximação muito mais institucional com o prefeito Bruno do que política. A política pode acontecer, efetivamente. Mas o veneziano está descarregando em Campina, em João Pessoa, e nos municípios todos, emendas importantes. Quando acontece isso com Campina, aí a coisa cresce muito, porque o veneziano é um senador que está despejando recursos em Campina, no hospital, na maternidade, na BR-230, e isso faz com que surjam especulações sobre a aproximação política. Mas isso é a decisão dele, não é minha. Pela sua leitura, o senador deveria pensar e trabalhar com o processo de reeleição para o Senado. Essa é a minha leitura. Eu acho que o veneziano tem que sair desse mandato fazendo com que o povo da Paraíba acorde no dia 3 de outubro dizendo assim, eu tenho um voto para um senador que trabalhou, que se chama-se veneziano e vital do reino. Então, porque o Senado é muito difícil com dois senadores, com dois candidatos. Eu vou dar um voto de consciência, votar em veneziano porque ele trabalhou pela Paraíba. Então, por isso que ele quer mostrar exatamente a função do Senado. E ele como vice-presidente já há algum tempo, primeiro vice-presidente, ele tem crescido muito nacionalmente. A gente falava aqui nos bastidores antes da entrevista começar, ele cresceu muito nos bastidores. Eu que estou há 17 anos em Brasília, eu tenho circulado muito e sei que ele tem um tipo de conceito muito bom. Você tem uma ideia? Essa questão do Zanin agora, ele foi escolhido porque ele é o senador de melhor trânsito nas oposições. E ele é um senador com um ponto de vista político declarado, foi um senador de Lula, que é o cara de Lula na Paraíba, mas ele sabe, ele sabe trabalhar simpatia, elegância, educação, trato, ele tem muito. Então ele foi o escolhido por essa convergência de virtudes que ele tem. Ministro, obrigado pela sua participação aqui. Foi uma alegria muito grande. Suas respostas foram sempre muito claras, sem hesitar, o senhor esteve aqui de coração aberto para falar aqui com a gente. Para a gente fechar, vou lhe deixar uma pergunta aqui que é uma dúvida muito grande lá em João Pessoa a respeito da situação de legibilidade do prefeito Cícero Lucena. Ele que já enfrentou aqui processos no TCU. Lhe pergunto, o prefeito Cícero Lucena, ele é elegível com base nas informações a partir do TCU ou teria aí dificuldades? Olha, Luiz, a gente não pode individualizar pessoas. Eu acho que para mim não cabe. Para mim cabe dizer a você que o prefeito Cícero Lucena, ele foi elegível, ele foi elegível porque ele não tinha pendências no Tribunal de Contas e quando a sua elegibilidade foi discutida no Tribunal Regional Eleitoral, ele não tinha pendências. Isso não quer dizer que ele possa ser elegível futuramente, a depender dos processos que ele tem correndo aqui no Tribunal de Contas da União. Não sei se eu fui bem direto com você. Sim, você está dizendo que naquela época em 2020, e para frente no TCU, aí é uma outra leitura. Ministro Vital do Reco Filho, muito obrigado pela sua disponibilidade de participar aqui com o Frente a Frente. Eu é que te agradeço. Eu agradeço a João que eu tive o prazer de reencontrá-lo agora há pouco. Agradeço a sua generosidade, o trabalho que vocês tiveram da Arapuã para se deslocar aqui para Brasília. Isso me dá uma responsabilidade muito grande de estar cada dia tentando melhorar, tentando aperfeiçoar o meu trabalho, tentando fazer justiça pelas minhas sentenças, pelas minhas decisões. Eu agradeço muito a Deus, agradeço a família que tenho, a força que eu recebo espiritualmente de meu pai, que é meu guia, que está aqui em todo canto. E agradeço a minha mulher, os meus filhos, que desde a primeira hora foram extremamente solidários nessa luta, principalmente nas lutas mais recentes. meus irmãos, Raquel, Veneziano, e principalmente meus amigos, aqueles que sempre acreditaram em mim. Hoje, eu tenho, sempre tive Arapuã como minha casa. Eu chego, fico lá brincando com vocês e faço essa entrevista pensando que eu sou lá nos estúdios de João Pessoa. Para todos, o meu muito obrigado, boa noite e fiquem com Deus. Bom demais. E vai para São João de Campina. Vou para São João de Campina. Já foi a semana passada. Semana passada, eu fiz uma recepção para todo o meu gabinete lá em Campo de Goi. E alguns ministros foram, foram três ministros. E quando chega o tempo de São João, eu todo sinal de semana vou levando alguém. Muito bom. Ministro Vital do Rego, muito obrigado. Bom, a gente está ficando por aqui. A você é o nosso abraço. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Até a próxima segunda-feira, se Deus quiser. E aí